Olá a todos! Hoje a gente vai tratar da restauração da fechadura do Vectra, tá certo? Número 90585021BC, a fechadura dianteira esquerda, Vectra entre 97 a 2004, diagrama, pin-out e a fechadura. Então vamos começar aqui. Como me pediram para me voltar ao formato anterior, então vamos lá, vamos passo a passo, tá certo? Então vamos com a desmontagem dessa fechadura. Vamos começar soltando essa trava, que na verdade é só um metal torcido. A gente endireita ele e agora vamos soltar os 3 parafusos. Depois de soltar os parafusos, a gente tem esse pino que é remanchado. Então para a gente soltar esse pino, a gente vai precisar de uma furadeira, tá certo? A gente vai furar de forma a tirar só esse remanche da tampa. Bom, eu comecei com uma broca de 3mm para fazer a guia do furo e depois passei uma broca de 5mm, tá certo? Então aqui eu tirei a cabeça do rebite. E agora já com a cabeça do rebite solto, eu vou começar a abrir a fechadura. Com cuidado, começando a levantar a tampa. Sai facilmente, tá certo? Então agora vamos desmontar e tirar as articulações. A base do motor é só puxar, levantar, tomando cuidado só com essa articulação. Tem que suspender ela, suspende e puxa. Tirando a mola. E aqui a gente tira a placa. Motor. Engrenagens. Pronto, tudo desmontado. Agora vamos fazer a limpeza de todas as peças para a gente conseguir fazer uma análise. Lembrando sempre, mexendo com químico, luva, óculos de proteção e máscara por conta dos vapores. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Ok, então vamos fazer isso. E aí Vamos lá. Vamos lá. Terminada a limpeza, vamos começar com os testes. A gente tem que testar a placa e o motor. O resto vamos deixar de lado. Bom, para seguir com os testes, vamos testar primeiro o motor da trava, né? O motor da trava tem a resistência entre 5 a 10 ohms. Nosso motorzinho está dando 21 ohms. 20 ohms. Isso significa que ele funciona, mas ele está fraco. Tá certo? Ele funciona, mas está fraco. Então, vamos substituir ele. Vamos colocar um novo. Vamos testar o motor novo. 4 ohms. Excelente. Dessa vez o motorzinho veio bonito, brilhando. Bom, a gente tem o motor novo e agora vamos testar a placa. A gente vai testando e eu vou explicando as funções aqui dos Swifts. Para começar, são esses dois Swifts. Qual é o papel deles? Esse Swift faz a reversão do motor. Ele libera o sinal para fazer a reversão do motor. Então, um dos terminais é ligado direto no motor. Esse é o do bloqueio do motor, do funcionamento do motor, que é feito via alarme. Então, esse Swift tem três terminais. Ele fecha direto de um lado até o outro. E a ativação dele é no meio. Então, o importante para a gente medir, a ativação, está dando 1 ohms. Se ele passar de 3 ohms, ele tem que ser substituído. 1 ohm. Na abertura, 0 ohms. Está excelente esse Swift. Esse aqui está dando 20 ohms com o Swift aberto. Com o Swift fechado, 1 ohm. 0 ohm. Excelente. Com ele aberto, deixa eu ver se eu não é mau contato aqui na sobra. 23 ohms. Esse Swift tem que ser substituído. Então, a gente vai substituir esse Swift. Vamos testar o da chave. Primeiro, os resistores. Resistores tem 1795 ohms. Esse está bom. E esse está bom. E eles são ligados na saída. Está vendo? Na saída do sinal da chave. Esse é o Swift que faz o travamento pelo tambor da chave. Do lado de fora do carro. Então, daqui até aqui vai dar 792 ohms. E daqui... Até aqui, 1795 ohms. Está certo? Então, vamos testar agora a microchave. 1793 ohms. E ela não está ativando. Agora, para o outro lado. 1792 ohms. E circuito fechado. Então, essa chave está quebrada. Ela não ativa por um lado só. Ó. Dá para ouvir clicar. E para o outro nada. A gente vai ter que substituir essa microchave também. Então, essa microchave. Essa microchave. Vamos começar por essa. E tem uma microchave nova aqui. Está certo? Então, vamos substituir ela. Soltradorzinho térmico aqui. Para facilitar. Está solto. Agora, com o ferro de solda, vamos limpar os terminais. Removir o Swift. E agora, vamos colocar o novo. Ele tem dois pinos de guia aqui atrás. Então, não tem muito como errar. Está vendo? Dois buracos aqui. Já. Está tudo. Legal. E agora, vamos testar. Vamos lá. Vamos lá. Bom, certinho. Trocamos esse Swift e agora vamos trocar esse outro aqui. Para trocar esse outro Swift, eu vou tirar primeiro a solda, porque esse tem bastante estanho. Agora estou pronto. Swift removido. Bom, tem um Swift novo em mãos aqui, vamos testar ele antes de colocar. Um. Dois. 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 Apenas a imagem. E aqui aqui no carrinho da engrenagem, vamos lubrificar aqui também por onde passa a trava e aqui onde vai o trilho, a trava é essa, vamos lubrificar ela também. Fica encaixado assim e agora é só colocar ela na base. Prontinho, para testar a gente segura firme aqui para travar. Ele tem que dar esse clique, se não der o clique porque está errado, tá certo? Beleza, agora a gente vai encaixar o motor novo aqui. Vou dar uma lubrificada. Bom, terminamos de montar a caixa de engrenagem, vamos encaixar. Para encaixar aqui, só levantar a traquinha aqui e empurrar, depois é só soltar. Vamos terminar de lubrificar, lubrificar aqui onde pega a trava do gatilho e lubrificar onde pega os dois suítes e aqui onde encaixa a articulação. Tudo lubrificado, vamos começar a montar as articulações. Começando por essa, vamos lubrificar a base, no lugar onde o pino corre e vamos encaixar esse, essa bolinha, aqui na engrenagem. Antes disso, colocar a mola. A mola encaixada bem nessa curvinha aqui da articulação. Pronto. Fica bem assim. Vou encaixar agora a articulação. relacionamento externo. Que fica aqui. Encaixamos tudo, vamos encaixar a placa. Tomando cuidado na hora de encaixar os Swifts, para a cabeça do Swift não pegar e quebrar. Vou lubrificar aqui por onde corre o Swift. Tem um pino de guia aqui e um pino de guia aqui atrás. Pronto. 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 Agora, vamos lubrificar parte da tampa. Bem aqui. E encaixar. Para encaixar essa tampa, é necessário ter cuidado com esse braço. Então, para esse braço não pegar na articulação, você segura ele totalmente para cima. Tá? Tomando cuidado com esse pino. Se esse pino aqui, ele encaixa nesse buraco. Se ele estiver para baixo, tem que manter esse pino para baixo. Tá certo? Então, é só encaixar. Então, é só encaixar. Tem alguma coisa enroscando aqui. Pronto. Pronto. Olha, uma vez encaixado, vamos parafusar. E aí? Borracha de vedação do conector E agora pra travar essa fechadura, pra travar esse pino central, a gente vai fazer a mesma que fez com as outras A gente vai apoiar um pino e remanchar ele, no meu caso eu vou usar uma válvula de carro né, que eu fiz aqui Um ponçãozinho Eu já bati aqui, já travei Tudo funcionando certo e agora vamos fazer o teste elétrico Bom, então eu liguei aqui a minha central, de acordo com o diagrama aqui Pino 2, sensor de estado da trava fechado Pino 4, sensor de estado da trava aberto, ou seja, o sensor de estado da trava sempre vai estar em posição aberto ou fechado Porque a trava sempre vai estar ou aberta ou fechada, tá certo? Então essa luz indica um sensor de estado da trava e essa outra Se eu travar a fechadura aqui, essa daqui continua acesa Então, sensor, pino 3 Sinal do tambor da chave né, que é aquele que a gente trocou com esse micro swift aqui Então aqui ó, na fechadura Se eu mando o sinal e volto pra posição, ele ativa e desliga Porque o tambor da chave ele vira e volta sempre pra posição inicial, que é no meio né Pro outro lado também ó Ele gira e volta Só que o sensor de estado da trava sempre fica ativo na posição aberta ou fechada Ó, mudou o estado da trava e cortou o sinal Funcionando direitinho né Então o pino 9 também é do sinal do tambor da chave, pra fechar Os motores são o pino 6 e o pino 8 E o pino 7 é o sinal que vem do alarme É um positivo, um sinal de positivo que vem do alarme que bloqueia o funcionamento da fechadura Como é que isso acontece ó Eu vou colocar aqui Deixa eu ver de uma forma que dê pra ver aqui Não, aqui Esse aqui é o pino da trava, tá vendo? Aberto ou fechado, então vamos lá Travando e destravando Certo? O que que acontece? Eu liguei essa lâmpada de teste no positivo Tá, então aqui é negativo Ele acende a lâmpada O que que acontece Se eu mandar um sinal de positivo aqui pra fechadura Ela não destrava Tá vendo? Ela deixa de funcionar Se eu tirar Ela volta a operar Deixa eu voltar aqui na posição inicial Tá vendo? Se eu enviar um sinal de positivo nesse terminal Que é o número 7 A trava Trava E não abre mais Tá certo? Então, a gente testou a fechadura E eu acho que deu pra entender essa função Que muita gente tem dúvida do alarme, né? Então, toda vez que tem um sinal positivo no terminal número 7 Ele bloqueia o funcionamento da fechadura Que foi justamente esse micro-swift que a gente trocou O que que acontece? Quando ele estraga, a fechadura bloqueia E não desbloqueia mais Fica lá Travada, né? Ele não deixa mais o sinal do motor passar Tá certo? Então, a gente viu A desmontagem A limpeza O teste dos componentes A montagem E o teste final Tá certo? Se você gostou, deixa aí seu joinha Se tiver dúvida, deixa nos comentários E até o próximo vídeo